Um baixo? Uhum Mano, não é na leg Oh, desce Não é como? É, transfer Olha uma bazuca Putais a cruzar Vai pro cara, eu fico com as balas É, usa a bazuca, foda-se 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 Chega a 4 Come on, come on, check Fica a 4 Fica a 4 Deixa eu te ganhei este Eu tô bem forte Eu tô bem Eu tava à espera, tipo Imagina, não sei, não sei o que eu tava à espera Exato Tava cinta Tava cinta